Agradeça pelo que você já tem e se anime pelo que você ainda terá. Deus manda dizer pra você nesta hora que ele vai acrescentar na tua vida. Deus manda falar pra você, ei, que o que você já recebeu é motivo de você ser grato, sim. Mas aquilo que você ainda receberá trará empolgação e alegria pro teu coração. Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 18, verso de número 35. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Papai tá falando pra você que um novo tempo vem aí. Onde Deus vai acrescentar muito mais na tua vida. Onde ele te trará novas vitórias, sim. Talvez você estava aí olhando e dizendo, Deus, o que mais ainda pode acontecer? Senhor, o que mais ainda pode chegar na minha mão? E Deus tá dizendo, você não tem ideia do que eu ainda tenho reservado pra tua vida. Você não tem ideia da honra que eu já tenho reservado pra você neste lugar? Levanta aí a tua cabeça. Porque o Senhor é aquele que te dá um escudo de vitória. O Senhor é aquele que conduz os teus passos para chegar onde ele determinou. E Deus manda dizer pra você, vai passando agradecendo pelo que você já recebeu. Mas olha pra frente, porque coisas maiores e melhores ainda chegarão. Declara aí, declara. Deus tem o melhor. Declara aí nos comentários. Deus tem o melhor. Deus manda falar pra você. Olha pra frente. Tem alguém que está aqui ouvindo a palavra. Que o inimigo, por vezes, quer fazer você olhar pra trás. Quer fazer você se prender ao passado. Quer fazer você ficar preso a um tempo que já passou. E Deus manda dizer pra você, nada de olhar para trás. É pra frente que se anda. Olha pra frente. O que eu vou te entregar está lá na frente. O melhor que eu tenho reservado pra você está lá na frente. Declara aí nos comentários. Eu não olharei para trás. Eu não olharei para trás. Você lembra da esposa de Ló? A Bíblia diz que havia uma ordem sobre a família de Ló. Andem para frente e não olhem para trás. A Bíblia diz que naquele momento a mulher, ela olhou para trás. E ela se tornou em estátua de sal. Deus manda dizer pra você. O inimigo quer fazer você olhar pra trás. Porque ele sabe que quando você olha pra trás, você paralisa. Quando você olha pra trás, você estagna. Quando você olha pra trás, você estaciona. Deus manda dizer assim pra você. Não olhe pra trás. Olhe pra frente. Que o que está por vir vai alegrar o teu coração. O que está por vir vai te levar pra níveis maiores. Patamares maiores. Deus manda dizer pra você. Nada que ficou pra trás. Ei! É, nada que ficou pra trás é tão poderoso quanto o que está por vir. Pra te trazer alegria, pra te trazer contentamento, pra te trazer plenitude, pra te complementar. Deus manda dizer pra você. O melhor está por vir. Olhar pra frente. Que coisas tremendas estão por chegar. Recebe aí. Declara. Eu olharei para frente. Declara aí nos comentários. Eu olharei para frente. Ei! Adiante de você, primeiro, há um escuro de vitória. Segundo o Salmo 18, verso 35, a mão do Senhor te sustenta. Ou seja, você pode porque Ele é contigo neste lugar. Você pode porque Ele te conduz por onde quer que tu andar. Deus manda dizer pra você. Não olhe pra trás, mas olhe pra frente. Porque eu já estou indo ao teu encontro, como diz no verso 35 do Salmo 18, para te exaltar. Deus manda dizer que muito, muito, muito mais honra está chegando pra tua vida. Deus manda dizer que pode elevar as tuas expectativas, viu? Eu sei que às vezes a gente não é estar com a expectativa lá embaixo. Talvez você que está aí do outro lado hoje é um dia onde a tua expectativa está lá embaixo. Onde você nem quer fazer tantos planos, nem quer fazer tantos projetos, porque você não sabe o que ainda pode se realizar. Talvez parece que as coisas já esgotaram aí neste lugar, não é? Mas Deus manda dizer assim pra você. Aquieta o teu coração, porque eu tenho muito ainda pra derramar sobre você. Aumenta a tua expectativa. Sonhe alto neste lugar. Espere mesmo muita coisa da mão de Deus, porque por melhor que sejam os teus pensamentos, Ele ainda vai superar as tuas expectativas neste lugar. Deus te trouxe até aqui pra dizer assim, agradeça pelo que você já tem, mas se empolgue por tudo aquilo que ainda vai chegar. Agradeça pelo que Deus já te deu, mas tenha expectativas que coisas melhores ainda vão chegar. Deus manda dizer pra você, ei, coisas maiores e melhores, é, Ele vai trazer pra palma da tua mão, e você vai agradecer, e você vai glorificar, e você vai festejar. Deus manda dizer que alguém vai receber uma surpresa tão grande, mas tão grande que você vai ficar como criança. Sabe, uma criança quando recebe um presente, ela quer mostrar pra todo mundo, ela, sabe, ela quer ter sempre perto de si, ela olha praquilo com amor, com uma ternura, com uma satisfação, com uma realização. Deus manda dizer, é exatamente esse sentimento de plenitude que eu estou trazendo pro teu coração. Algo vai chegar, que vai superar as tuas expectativas neste lugar. Então, começa a sonhar alto, porque o que Deus vai fazer na tua vida não é pequeno. Começa a sonhar grande, porque o que Deus vai fazer na tua vida não é pouco. Deus manda dizer pra você, ei, Ele já está indo ao teu encontro pra te exaltar, pra te honrar, pra te abençoar. Agradeça pelo que já tem, mas se empolgue com aquilo que ainda vai chegar. E não demora por estes dias, alguém que está aqui ouvindo essa palavra, se é você, declara, sou eu. Alguém que está aqui ouvindo essa palavra, vai receber algo e vai ficar como criança, empolgado, alegre, feliz, pleno, porque vai ser coisa verdadeiramente que vai superar a tua expectativa. Você crê, toma posse, recebe, entende que Deus, Ele fala contigo? Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queres glórias a Deus. Olha só, quero orar juntamente com você, coloque teu pedido, coloque tua petição, teu pedido de oração. Quero clamar com você nesta hora, tá bom? Antes, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, você vai ser o canal de benção. Então, faz isso agora pra não esquecer. E olha só, não sai agora não, vamos selar essa palavra pelo poder da oração. Qual é o teu pedido? O que você quer que chegue? Onde está a tua expectativa? Em quê? Em que está a tua expectativa? O que você tem esperado? Deus vai te surpreender. Deixa eu orar com você. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas todas, muitas misericórdias, teu amor, teu cuidado, teu agir. Paizinho, quero apresentar esta vida. Pai, eu sei que muito o Senhor já tem feito, mas muito mais o Senhor fará. O Senhor vai surpreender, vai além do que se espera, porque o Senhor é Deus e sabe Deus ir além do que o que nós estamos esperando, pedindo, pensando. Deus, eu quero declarar e profetizar que aquilo que essa pessoa tá pondo nos comentários, aquilo que essa pessoa tá pondo aí, ó, é debaixo desse vídeo, comentando, eu quero declarar que é o que vai chegar, é o que você vai comemorar, é o que Deus vai te entregar. Vai ser o teu motivo de culto, de ação, de graça daqui a pouquinho. te prepara pra festejar, você secreta uma posse e recebe? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, que o Papai do Céu te abençoe poderosamente, ó. Beijo grande no coração, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje aqui nos comentários, tá? Fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém. E aí E aí